Muitos consumidores têm sido incomodados com a quantidade de ligações indesejadas de empresas de telemarketing. Mas a partir de hoje, começa a valer o código 0303 da Anatel para ajudar a identificar esse tipo de chamada. A Rayane mostra no celular a quantidade de chamadas de números desconhecidos que ela recebe em um só dia. Cansada de atendentes de telemarketing oferecendo produtos indesejados e em horários inconvenientes, ela conta que não atende mais nenhuma ligação e por causa disso quase perdeu uma oportunidade de estágio. Tinha feito a prova e eles ligando e eu não atendi porque até o DDD é meu de várias ligações. Então eu deixo de atender achando que é cobrança, achando que é telemarketing de gente que não é meu, ou no caso a cobrança não é minha, deixo de atender por conta disso. O excesso de ligações desse tipo tem incomodado muita gente em todo o país, mas tudo deve mudar a partir desta quinta-feira, quando entra em vigor a nova regra da Agência Nacional de Telecomunicações que obriga a identificação desse tipo de chamada pelo código 0303. A ideia é que as pessoas reconheçam facilmente esse tipo de telefonema e possam optar por atender, ignorar ou bloquear o número. O identificador foi aprovado pela Anatel no final do ano passado. Inicialmente, a regra vai valer apenas para ligações originadas de telefone celular. No caso de chamadas feitas a partir de linhas fixas, a medida vai valer a partir de junho. As empresas que não se adaptarem à novidade ficam sujeitas ao bloqueio do recurso de numeração. Vamos reorganizar, vamos adaptar, vamos nos reinventar para usar os recursos de numeração de forma consciente. Respeite o consumidor.